Onde é do mar, diga pra mim, você vem do gás lá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Onde é do mar, diga pra mim, você vem do gás lá, pra cá, pra cá, pra cá. Onde é do mar, diga pra mim, você vem do gás lá, pra cá. Onde é do mar, diga pra mim, você vem do gás lá, pra cá, pra cá, pra cá. Onde é do mar, diga pra mim, você vem do gás lá, pra cá, pra cá, pra cá. Onde é do mar, diga pra mim, você vem do gás lá, pra cá, pra cá. Onde é do mar, diga pra mim, você vem do gás lá, pra cá. Onde é do mar, diga pra mim, você vem do gás lá, pra cá. Onde é do mar, diga pra mim, você vem do gás lá, pra cá. Onde é do mar, diga pra mim, você vem do gás lá, pra cá. Mais sozinho. Amém.